Pô, que férias você teve? Ei, Abel! Você não é fraco não, hein? Que montagem eu diria. Não? Você que vai pros lugares e a culpa é minha. Não é possível. Ele pulou o Ronaldinho Gaúcho com beleza aleatória. Você viu? Fala, Prates. Não, impressionante, né? Isso é um monstro sagrado, né, William? Você viu cada imagem, cara? E você viu como, por exemplo, todo mundo de um jeito, ele de paletó e gravata, e todo mundo de outro, ele de bermuda. Aí todo mundo de camisa social, ele de somebody love. Eu adorei ele. Sensacional. Quero saber quando teremos mais informações do casamento de Douglas Costa com o Rafael Prates. Assim que o Prates tem uma bomba, ele vai soltar. Na fase fofoqueiros. O Prates vai soltar uma bomba logo, logo, viu? Ele tá por dentro desse assunto. Sport Center tá chegando aí. Valeu, Prates. Abel, seja bem-vindo novamente. Abraço, Breiller. Tá terminando o Futebol 360, mas a gente volta amanhã às nove da manhã. E aí você fica aí com a galera do Sport Center. Tchau! Que férias, hein, rapaz? Loucura, hein? Parabéns, hein? Foi bem. Foi custosa, né? Será que eu... Muita vinhota, muita vinhota. É? Teve safi pra essas férias, entrou dinheiro, né? Este é o Sport Center. Bom dia, fã do esporte. Chegamos com mais um Sport Center pra você na ESPN e também na ESPN no Star Plus. Eu e Eugênio Leal. Daqui a pouco tem o Mário Marra aqui também conosco, mas tem muita coisa pra gente conversar hoje, Eugênio. É isso. Bom dia, Mariana. Parabéns à cidade de São Paulo por mais um aniversário. Essa grande, maravilhosa cidade do nosso país. E tem bola rolando, né? Hoje tem Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro. Ô coisa boa! Ô saudade! Falar de bola, falar de campo. Então a gente passeia por vários assuntos, por vários estados e pelo mundo, porque você já sabe que o Sport Center é assim. Nosso giro de notícias. E a primeira é sobre Corinthians, que também estreia no Campeonato Paulista.